E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Vibossulo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, então bora reagir a essas batalhas absurdas, bora, bora, se inscreva no canal. Cê falou de tijolo, agora eu vou te matar, o tijolo é baiano, eu sou baianinho de Mauá, baianinho de Mauá, só que hoje toma taca, se fondeu, ô bola 8, hoje cê para na caçapa, moro, ó lou, ó, ó, realmente cê sabe que daqui a pouco eu copo o Paco, até porque na batalha hoje eu te ataco. Aí, maluco, hoje eu vou te surpreender Até porque na rima eu boto pra foder Quem já jogou se nunca vai entender Bola alto, perdo por dentro e por fora E o último a morrer É o último a morrer Relaxa, freestyleiro Mas na primeira fase, contraditório Hoje você foi o primeiro Então você calma, hoje eu sou mito É oito, me vira ao contrário Te bato até do infinito Te vira ao contrário? Aí, maluco, você não faz nem o necessário Você tá ligado de artista pra artista Na minha percepção infinita é ponto de vista Realmente isso é verdade Pra uns pode ser mentira Pra outros sagacidade Mas sabe que se dá que eu proceder É o contrário, pode virar meu espelho Que rima mais do que você No espelho, na humildade No espelho eu conheço o reflexo da desigualdade É desse jeito que eu sigo na habilidade Que qualquer barulho de bom escondido tem a comunidade Tem um respeito, mano Você sabe que eu tô rimando Por isso que eu tô te atacando Não adereça Porque minha bala é certeira Não adianta tá desviando Por isso que eu aguento o meu caminho Minha rima vai ser igual o seu speed flow Porque você vai sair daqui rapidinho Saí rapidinho Mas calma que eu demonstro talento E quando eu saio rapidinho O seu talento tá lento Então você calma Você falou de arma Toca de olho, puta nariz Realmente eu porto a sniper É headshot Acertei cinco chis Oi, tudo bem Nessa daqui que é a função Eu tô lendo Só que você sabe que agora eu mostro improvisação Esse é o defeito dessa nova geração Não importa a velocidade Sim, a minha direção Nossa Só que hoje é banal De novo, de novo argumento do marechão Não tenho direção Só que hoje eu sou esperto Tá fodida, tá perdida Tá na sua frente o papo reto É o papo reto Tudo bem, mas a rima é curva Papo reto, deixa o contrato Eu vou te dar o jogo E a sua cara vai na curva Não vai entender, meu parceiro Por isso que agora já era Até porque Manuas Tô deu certeza Não representa a nova era Então cê calma Que eu tô dentro do ringue Perdi Fui para a curva Se fudeu Trifit King Então cê calma Que agora tá pipando Velórios e Furiosos Velórios e Furiosos Trifit King Só que você sabe que nova tiga Não tá dentro do ringue Ele fala na minha frente Que ele é o Trifit King Só que nova tiga É o fumo do Pong Pra ser o Trifit King Além disso que é o Trifit King O que é essa daqui a rima Por isso eu vou chegando Alter a autoestima Você é King Kong Relaxa a rima é minha Se fudeu Tomou tiro Por causa de uma loirinha Se fudeu Alistair Amor Mano E até vou louco que eu sou o cante lá Só que agora, mano, eu faço com sua flu Só que hoje você tá perdido, meu parceiro Hoje eu já te mostro como é que faz E na batalha eu vou matando, mas simbolando Você sabe, né, parceiro que hoje eu sou sagaz Até porque eu vou fazendo um verso Eu tô desperto aqui sendo fly Caralho, eu sou cante falsificado, tá porra Olha o chunner do braço Hoje eu sou o canto, eu sou o canto Hoje eu sou o canto, eu sou o canto Eu vou dominar o meu sensato Que hoje eu tô nesse espaço Meu Deus do céu Hoje eu mato o perigo aqui na batalha Já fica o papel Meu Deus do céu A tua tia quer casa comigo Porque ela me deu o anel A tua tia muito doido Tá ligado o teu cabaço Júnior do braço Antes das 25 de março Vem, 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 vem É tão fake Quando tu nasceu, tua mãe te negava o Z É que o bairro tá uma uva Pereta e improvisada Bairro tá uma uva Tão chungo na barata Aê, bairro tá uma uva Eu quero disciplina Só com a dança da chuva Pra você molhar uma mina Hã, 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 hã hã Hã, 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 hã Todo ano você tá aqui na 2A da cidade 200 mil seguidores no Instagram E no Pledama de Dama O que é isso? Vou fazer tudo difícil Vou matar, vou decolar, vou espartejar E você vai falar que é o melhor rap que já ouviu É o melhor rap que já ouviu Só que meu parceiro você é estranto Realmente é o melhor rap que eu já vi Depois de todos os outros Tudo que eu tenho é o meu parceiro Por isso eu vou chegando, o aqui hoje tá latiado É o pânico da floresta também com essa cara de arrombado Não, não, cara de arrombado Você fala que é dos outros, tá ligado Que você é muito estudo, uns que tava caçomada Subir e assumir o que nunca somaram Por quem tava no fundo do poço É porque agora, tá ligado, mano Eu deslizo e eu danço igual a música Eu só lanço o passo, o coração não marca a base Então não tem rap no poço, eu não faço isso pro pux Pode ficar tranquilo, parceiro Daqui a pouco eu tenho grana pra comprar o Audi Você pode falar o que você quiser É que o fundo do meu poço vale mais do que o Audi É viver o meu parceiro Por isso agora, mano, eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque é bom do topo, todo dia, a gravidade é invertida Você tá no fundo do poço, tá melhor Então vamos completar a rima Você tá no fundo do poço, não valoriza Então não puxa no balde, vou no clima lá em cima Já é? Você tá ligado, essa é a prima Bagulho é muito doido, tá ligado, é muito feio No fundo do arco-íris, tu vai comprar um pote no tesouro E o meu dedo no meio Nossa, que incrível Mas prova que hoje você é capacho Realmente o balde quando estiver lá em cima Eu não vou precisar porque o corpo do perigo vai estar embaixo Tá entendendo o meu parceiro Eu tô chegando aqui agora, mano, hoje eu causo a morte Não precisei de fundo do poço do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Nunca contou com a sorte Tá ligado, mano, esse é o pote Dá sorte que o dia é o S E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado com a sua sua morte Ele tá acelerado, ele tá na disciplina Moleque tá tentando fazer de 8 anos de idade Para de data J e cheira cocaína Eu não posso ser contraditório E disso eu sei Por isso que eu vou se ensinar seu velório Mano, eu sou o rei Sabe por que que eu faço freestyle? Cê tá ligado, cê não é hip-hop Quando eu tô tipo emicida antes de fazer um rap Primeiro liga e pergunta se pode Essa daí Entre o emicida Vou te ligar e saber se eu posso fazer um rap Peraí Chamada perdida Pai Cê não tá me atendendo, eu quero Me ligar pra saber se pode fazer um rap A nova rede, tô ocupado Você vai ter que me ligar Pra ver se deve ser fazer uma tech É, chamada perdida Pra culminar com todas as vidas que fazem rap Cê tá me entendendo Desse jeito Que você toma um pau Você olha isso como uma cultura Eu vejo isso como um hospital É Eu vejo isso como uma rua Vejo isso como um movimento Parceiro, aonde nós estamos aqui dentro Temos que respeitar o centro Eu sei bem, meu parceiro Isso aqui é cultura de rua, hospital da rua A arte que se usa pra salvar as vidas Nessa noite sem passua Então tira a minha vida Sem saudade, continua Porque se você tem sempre a minha vida Aqui dentro vai nascer mais uma Você tá me entendendo Desse jeito Que eu sou inteligente Porque eu sou um girassol Se você me matar Eu me transformo em semente Então Volta a ser semente parceiro Porque cê não pesa na minha Essa planta eu cortei no caulo E depois dessa noite cê virou a multinha Vai Vai ser transportado pra outro lugar Essa semente eu cortei na sua mente O parceiro não diz que está de ganha Claro que eu sou uma multinha Porque eu faço minha rima na hora Já que eu sou uma multinha Eu tô me mudando a toda hora Você tá me entendendo Desse jeito Que eu grito socorro Eu sou uma planta que mata a sua fome Não tem a pente de sangue completa Aproveite o broto Cada um de nós Tem um lugar na vida de cada um de vocês Tô ligado, o parceiro é feroz E vocês não entendem tudo o que nós fez Eu sei que esse moleque tem uma missão Dentro de cada um coração Só que eu faço minha revolução Dentro da mente Mano, eu não puxo um canhão Nem só de grito vive o homem Eu no meu caso O silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece Quando não tem as famas E os gritos em volta O silêncio que tormenta Você entende? Por isso mesmo Quando eu olho pra MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas Em cima de uma batida Sem apontar seu defeito Só fazendo um verso inexo Nem de grito só vive o homem Mano, mas eu tô na correria Eu não vivo pelo beat Eu vivo pela energia As mãos pra cima Aquela vibe Meu cristal e uma pancha Euforia Eu vivo por esse momento Irmão, e o silêncio é o que responde Que eu não tô bem longe De fazer o que eu quero A fama não é o suficiente Pai, eu tô na missão Como o James Bond Eu não Eu vivo por propósito É óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano Pensando em muito mais Do que ter uma conta Com zeros bancários Ou sei lá, só um depósito Por isso que eu me deposito Você não entendeu? O papo é reto Ele não é torto Se você vive pela vibe A mão pra cima Se a plateia não te manda vibe Você é um homem morto Eu sou um homem vivo Porque minha rima responde O que eles pedem Meu parceiro Você fala sobre seu depósito No Pix, mano Esse papo pode ser Ted Não me importa a forma Que ele vai chegar Mas eu sei que quando A gente quer, consegue Porque travando, mano A trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta Subir só mandando rap É, Ted é ursinho Hoje eu não tô carinhoso Você não entendeu? Por isso que eu retrocesso Ted é ursinho Mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio E hoje é o teu regresso Se você não entendeu Me depositei nas rimas Em cada verso Em cada estrofa Em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei Nas esquinas Não, eu não sou o Leonardo DiCaprio E você não é o urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano, eu sou o pequeno urso Na floresta Que atravessou ela a pé Então no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert E o ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos matam Porque abraço dele, mano Pode ser Em cada um dos cinco curiosos Pode ser Em cada um dos cinco curiosos Pode pá, mano Rima em brasa Então você pode ser um urso pardo Mano, eu te garanto Você pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto Que agora eu tô te batendo Se você não entendeu Esse é o peso do Bang Eu tô aqui sozinho Sem ter a minha gang Eu urso perto de banco Me chamo de Ying Yang É, tem um urso polar mesmo Tá ligado Ele tá longe na Antártida Parceria, esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo Com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente, meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é a vocação A savana é diferente Na floresta quem domina Não é o leão Capito No ambiente Eu sou uma maridosa Da vinte pude Eu se gosto Uma raposa Você é a raposa Debolou meu aliado Enfia nove cão Da para dentro do seu rabo Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tuba Oh, 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 oh Hoje eu mato o Black Fazendo paz e não para No prazer Você vai perder Não foi um homem Foi moleque Só que você não fez rap Não tá perante os pés Quem nasceu para o homem Vai nascer pra ser Moisés Você tem certeza que é um, dois, dez Que você abre o mar Que você passou os pés Antes de você batalhar Eu já tava lá Eu que abri o seu caminho Pra você poder passar Se você tem certeza que é um, dois, dez Se eu falo de caminho Mas eu vou saber o que eu sei Já que eu sou marquês Eu vou do seu veredito Mas parte dessa moda É como praga do Egito É a praga do Egito Eu rimo até segunda Mas hoje você se pode E você se afunda Pois eu sigo Jesus Para a roça e da sua tumba Vai deixando o like E se inscrever no canal, rapazadinho Só bora, só bora Pois eu sou o Moisés Cê me tenta, olha a obra Joguei o meu canto A vida de dentro Olha a cobra É, você me tocou Olha a cobra Na improvisação Igual na festa junina Fogueira de São João Porque eu tô botando o fogo Olha a cobra Sem caô Festa junina Olha a cobra Já passou Satisfação ano passado Cê até me ajudou Cê na minha dupla Não me carregou E eu nem te carreguei Mas hoje, mano, eu te mato E me peço desculpe Pera Hoje eu mato Apela Maria Hoje cê cai Não volta mais Cê tá vendo? Tentei me tá vendo Isso que é tudo que você faz Isso é fã Hoje eu te mato Isso é ataque Não vai pro pessoal Pois eu e assassinato E é diferente Eu tenho flow Não colocaram o necróide Faz o pix pro jurado Que isso é isso Você não consegue Quem, quem? Responde alguma coisa Meu adversário Eu vou te responder Ver todas essas coisas Que cê fala Tá desgosto Por isso mesmo Que agora eu vou te bater Vou valer a pena Porque eu tenho o meu posto Você quer imitar o Brenos? Por isso mesmo Que agora eu vou arrancar Seu pescoço A semelhança Entre você e o Brenos É que hoje Você também vai parar Aqui no meu bolso Eu te meto Não importa É a batida Sinceramente Eu não te carreguei Mas agora eu descarreguei É que eu vou com a sua vida Por isso mesmo Você é fudido Filho Você não entendeu Que esse é o palpite Reclama do Detroit Eu ganho e faço Eu vou te ganhar Em qualquer beat Eu acho que cê é inveja do flow Que eu sei fazer Por isso que você não faz Mas tudo bem Que não importa Agora eu vou te bater E a Maria tira a sua paz Você falou que imita o Brenos Mas na verdade você E não entende que é seu jeito Você tentou imitar o Brenos Puta tá vindo Nem isso cê consegue fazer direito Você é um arrombado Por isso mesmo Que eu te bato Cê é frustrado Cê não entendeu Quem é seu instintivo Você quer fazer Detroit Cê vai aprender comigo Você quer dizer que não dá E agora que você se fode Puto nunca vai De repente não pode E o Tommy vai apoiar Para a rainha do Detroit O Tommy vai chegando E alcança o coração Hoje eu mato esse vacilão Eu não consigo copiar O Breno Engraçado Cê também não Aê Vem que vem Se a verão é meu mano Que eu mando aqui Eu vou bem Rainha do Detroit Nada, nada, nada Rei é o Black Panther Nem, nem, nem Nem foda porra Então, olha só Como eu faço aqui Eu vou mandando aqui No meu bom fim Pronto nunca vai Tem feat não pode Batei a rainha do Detroit Eu adoro esse clima leve Esse clima calmo Mas eu não esqueço a minha função Em cima do palco Eu vou te matar com meu verso O poder do universo Reclamam de ausência de ataque Como lido excesso Responde, se esconde Eu não tô com meu bonde Pai, eu ando sozinho Por isso eu trouxe a country Quando eu fizer minha rima Cê vai contar 10, 11 Mas cê vai perceber Que eu andava com 12 Ou seja Na minha santa ceia Tinha um Ele me traiu Isso, pai, não é tão comum Mas eu entendi Que é isso A vida é desperdício Às vezes no ar que morre Sacrifícios Oh, mano Você é foda Eu sei E sempre chega Manda freestyle na roda Por isso a gente chega E sempre te encosta Pra excesso de ataque Eu tenho excesso de resposta Entende? Isso daqui que é freestyle Mas sabe Que agora eu chego na punchline Não se compare a Jesus Cê sabe é poesia Pois hoje eu te mato E não volta no terceiro dia Entende? Mas jamais vou te crucificar Por seus atos Pois eu Nunca vou atar Atrás de um computador Apontando seus erros Pois eu erro E por isso, mano Cê sabe que eu chego Logo o desempenho Pois Eu sei Que a gente só faz E por isso, né mano Agora aqui jaz Porque o Tavim Chega e rima bem alegre Pois nós dois somos humanos Mas cê vira comida Pra verme Da hora o primeiro Ouve suas rimas prontas Mas aqui você vai sair Igual uma barata Tonta Eu faço de freestyle E não faço a parada pronta Quer ter flow e métrica Truta, você não tem Então cê compra Porque por enquanto Eu tô fazendo levada E rima truta Eu tô mandando Deixando minha mente elevada Aí guri Espero que esteja pronto Pra mim te dar pancada Então me dê uma pancada Por isso que agora Eu falo que eu sou sagaz E eu trouxe essa essência De massa de pão Porque quando ela apanha Garanto que cresce mais E você hoje não se esquece mais Se você não entendeu Eu mando cante agora pelos ares Entrando em lares Eu vou sair que nem batalha tonta Sobrevivendo até as nucleares Explosões Tocando nos corações Mudando essas multidões Mudando que eu fosse colhão Vou arrancar o seu e outros corações Pra mim tanto faz Você sabe que é um garoto tolo Vai ouvir um bolo Então vou deixar essa massa crescer Que quando ela crescer Eu vou arrancar todo o miolo Aê Sabe bem que eu me imponho Quando eu rimo é medonho Medonho Eu tô pronto grui pra acabar com o seu sonho Esse é o erro desses cara Que não entende que quando eu rimo É com zelo Coração mais gerado que gelo Que acabar com o sonho De quem tá vivendo em um pesadelo Por isso que agora Você apanha Você não entende Já acabou a graça Pode pegar sua única fatia desse bolo Mas não esquece de quem que bateu a massa Eu não esqueço de quem bateu a massa Pelo amor Não vim copor Você tá no pesadelo Pesadelo pior é 5 horas da manhã O despertador Você sabe muito bem que eu tenho Muita rima de verdade Não rimo pela metade Quem é despertador Eu desperto criatividade Desperta o meu sono Com o cromossomo Por isso é um enrustido Ó 5 horas o canto Nossa tenho que acordar Imagina eu 5 horas e nem ter dormido Entende? Por isso que agora eu vou te explicar Tem quem acorda quando o galo canta E tem quem canta com o galo acordar Cê tá com sono? Tudo bem Sabe bem Que você não entrosa Se o guri tá com sono Hoje eu vou botar ele pra dormir E a cama vai ser o Ana Rosa Cê tá ligado meu mano Que agora eu faço free Pra mim você só canta de galo Quem tá cantando aqui é outro MC Então sisca Depois deita Nessa cama Por isso agora Energia emana Calma Criança mimada É a área de dormir Só faltou você colocar o seu pijama Me chama Você não entende Por isso que agora Você vai cair Só não esquece que nessa cama De Ana Rosa Se você olhar embaixo O monstro embaixo dela Vai ser o guri É sério truta pelo amor Eu olhei o monstro Era o guri Fiquei suave Porque eu me cobri com o cobertor Cê tá ligado Essa é a parada Por isso eu não dou vacilo Eu vi que o monstro Era o guri Eu pensei Eu vou dormir tranquilo É o que ele pensou Porque o monstro Até parecia inofensivo Mas você não percebeu Que depois você descobriu E não viu Que você morreu Nesse vacilo É que a batalha Dona Rosa é sancerina Se você não entendeu Agora é o sentimento E pelo visto Você cobriu com a capa De invisibilidade O que outros chamavam De talento Então rapazadinho Aqui 22 minutos reagindo Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal RimaSlo HD Tamo junto É nóis Falou